Eduardo, eu não sabia que você tinha monetizado seu canalzinho, Léo? Antônio Henrico, segredo é separar 100 reais, se tornar membro das pessoas também bate rápido. Então, mas 100 reais não dá pra nada, né gente? Eu tô com quase 200 e pouco que eu tô todo mês pagando membro, mas eu tenho que fazer uma limpa. Tem um monte de gente que sumiu, tô bem amiga, obrigada amiga. Tem um monte de gente que sumiu do meu canal, né? Não renovaram os membros e eu tô lá todo mês. O meu fica no automático, mas eu vou fazer igual o Tiago fez um dia, eu vou tirar tudo. Não, ainda não é. Ah, então tá, pois é, Pedro tá falando. Boa tarde, Suzy. Vou deixar só os amigos que eu quero mesmo, né? Que pelo menos venha, né gente, no trabalho da gente, né? Agora o amigo a gente tá pagando pouquinho, pouquinho, né? Bem pouquinho, não vem nem no trabalho da gente ser cheio. Mas é porque eu amo, tem uns que não tem jeito, a gente ama mesmo, né? A gente paga tão pouquinho, só que de pouquinho em pouquinho, né? O cofrinho fica cheio. Bem-vindos ao meu mundo da natureza e música. Olha lá, gente, vai lá conhecer o Natura Loveres. Natura Loveres. HM. Ele não é brasileiro. Vamos que vamos. Bora fazer um mutirão hoje, hein, gente? Bora fazer um mutirão hoje lá no nosso amigo Pedro da Padaria. Porque aí depois, na hora que ele receber, ou ele vai animar mais ou ele vai desanimar pela quantidade, né? Porque hoje o dólar tá R$5, vai dar bem pouquinho, mas ajuda, Pedro. Ajuda. Melhor do que ficar parado, né? Amantes da natureza. Olha lá, gente, amantes, não é mesmo, Romulo? O Romulo tem que ensinar o segredo pra nós. Porque o Romulo, ele desativou os membros. Ele não faz live e ele recebe todo mês. Eita, Romulo, passa o segredo pra nós aí, Romulo. Ó, vou voltar minhas lives, gente, ver qual que é o melhor horário. Meu horário era 19, né? Continua às 19 horas. O que vocês acham? Nem fazendo com o celular hoje virado, deu gente, ó. Geralmente dá muita gente, não deu. Hoje, a hora que eu abri, demorou pra chegar alguém. Vou fazer de sorteio, então, né? Sorteio, sou marroquino. Eita, Marrocos. Marrocos, Marrocos. Marcos, mana, eu só preciso de um K para ter mais público. De resto, as horas é comigo. Ah, eu não consigo as horas no outro canal. Vou pedir pra Suzy, as horas. Eu não recebo todos os meses. Ah, Romulo, achei que você recebia. Uma vez você falou pra mim, ainda estou longe disso. Eu achei que você recebia, Romulo. Eita! É. Mais um dia, a gente vai todo mundo receber. Todos os meses, né? Falei pra você mostrar o pezinho junto com a Maria. Você não quer, Romulo? Você e Maria junto? E vocês iam estourar a boca do balão no seu canal. Muda o ônibus pros pés. Que já tá monetizado, né? Porque canal sem monetizar, se você colocar vídeo de tag dos pés, mesmo monetiza. Só depois que tá monetizado. Ainda estou longe. Bora que bora, meu povo. A Suzy deve tá fazendo tapioca mesmo. Porque ela nem respondeu o que eu perguntei, né? Mas não podemos... Não. Uma hora a gente vai viralizar. Você vai ver. A gente vai ficar famosíssima. Olha lá o Tiago chegando. O Tiago, e esse canal do game aí? É bom? Esse game bater aqui? Já somos amigas de casa. Eu acho que somos sim. Deixa eu ver aqui. Natura. Vou lá no seu canal. Pra ver. Já sim, ó. Ó. Amigos, amigos, amigos. São os amigos, sim. Ele já é um amigo monetizado. O canal dele tá monetizado. Suzy. Hello, amiga Suzy. Olha lá o rombro cumprimentando a Suzy. Pena em que Maria sumiu, né? Já ativou a nova ferramenta aí, Sônia? Qual a nova, Tiago? Tchau. Tudo bom? Tchau, gente. Tchau. Tchau. Obrigado.